Vascaíno do Serra E o Guarani ganhando do Cruzeiro Enfim, antes eu vou pedir para você deixar o joinha Se inscreve no canal, deixa o like E vou falar da nossa parceira A1xbet, quer ajudar o canal Vascaíno do Serrado? Pô, como é que eu faço para te ajudar? Eu viro membro do canal? Não, não vira membro não Vem aqui, tem um link Aqui no primeiro comentário fixado Você clica lá Você vai botar os seus dados, o seu cadastro E coloca o nome do Serrado Em código promocional Quando você enviar isso aí, concluir esse cadastro A1xbet, ela continua patrocinando o canal Porque eu estou indicando pessoas para entrar lá Então dá essa moral, dá essa força aí Para você que gosta do canal Faz isso para a gente aí, tá bom? E vou falar de jogos, né? Se você vai fazer uma fezinha O primeiro depósito, eles dobram em bônus Para você E hoje tem um jogo interessante para gols A galera que gosta de dicas aqui O Fluminense pega o Ceará Estão pagando 1,80 na vitória do Fluminense 3,50 no empate 4,86 na vitória do Ceará Ambos marcam É uma dica boa, está pagando 2,22 Ou se você é conservador Eu acho que é um jogo de gols Mais de um gol, está pagando 1,50 Você bota 10 contas, eles te pagam 5 Você bota 100, eles te pagam 50 Que vai sair mais de um gol na partida Um xbet canal vascaíro encerrado Agora eu vou falar do Vasco Vasco encara o Criciúma Hoje, às 4,30 Antes, só atualizar Aqui, às 55 minutos 11 minutos de acréscimo Guarani vencendo do Cruzeiro Um resultado maravilhoso para o Vasco Por quê? Porque o Cruzeiro vem de dois tropeças Aquele jogo que teve o erro do VAR Que empatou E agora, uma derrota para o Guarani Muita pressão do Cruzeiro agora no finalzinho Mas vai acabar O Cruzeiro fica com 38 pontos 17 jogos O Vasco tem 31 Ganhando do Criciúma Vai a 34 E fica a 4 pontos do Cruzeiro Aquela margem de 7 pontos Que o Cruzeiro tinha para o Vasco Pode ser fechada Quebrada ou diminuída Hoje, aí vai depender do Vasco Que encara o Criciúma Que tem 23 pontos Então, de quebra O Vasco se aproxima do líder E se distancia Do quinto colocado E na 34 Abre 9 pontos do Criciúma Então, importantíssima vitória do Vasco Hoje Sei que é um desafio difícil Não muito pelo Criciúma Acabou agora o jogo Confirmou a vitória do Guarani Não muito pelo Criciúma Mas pelo Vasco Acho que o Vasco é o que dificulta as partidas E para esse jogo A gente vai bastante desfalcado O Vasco depende muito do Nenê Para ser o jogador de criação Nesse meio de campo Escalação para o jogo O Criciúma vem com o Gustavo Cristóvão, o Rodrigo Cadu e Marcelo Hermes Aquela primeira linha defensiva Aí tem um quarteto no meio de campo Léo Costa, Rômulo Ariusso e Marquinhos Gabriel E no ataque Lucas Xavier e Caio Dantas Time do Criciúma O time do Vasco Provável o time do Vasco Inclusive saiu no GE Thiago Rodrigues Léo Matos Quinteiro Anderson Conceição E Riquelme No lugar do Edmar Yuri Lara e Andrei Santos Com palácios Yuri Lara e Andrei Santos Com palácios no meio Criando Figueiredo Eric e Raniel Esse é o time do Vasco Para encarar o Criciúma Hoje Lá em Santa Catarina Beleza? Como eu falei Dei aí a tabela O Vasco precisa dessa vitória Para poder encostar No Cruzeiro E abrir uma margem Do quinto colocado E uma rodada Que está sendo muito boa Porque ontem o Bahia Empatou com o Lanterna Vila Nova Hoje o Cruzeiro perde Só o Grêmio Que ganhou ontem De 2 a 0 Mas o Vasco Tem que ganhar Para ser os dois O Vasco e o Grêmio Os beneficiados Nessa rodada Beleza? Está dado aí O pré-jogo Do Vasco e Criciúma Para daqui a pouco Agora eu vou só Trazer alguns Algumas notícias aqui A primeira é sobre Essa placa Que o Vasco Deu para o Fred O Vasco Fez uma homenagem Ao Fred Que está aí Se aposentando Cara E a pergunta Que eu faço É para quê? Para quê? Ah o jogador Não merece? Merece O cara é um cara Que é trabalhador Está encerrando a carreira Mas sabe que isso Vai Parece que essa gestão Ela gosta de confrontar O torcedor O que puder fazer Para fazer a torcida Do Vasco Estar brigando Nas redes sociais Porque agora Está aquela galera Que Ah isso é coisa De time grande Está certo Tem que homenagear E aquela que está puta Porque um dia Desse o Fred Estava cantando musiquinha Sacaneando o Vasco Nunca jogou no Vasco Estava sacaneando o Vasco E aí Pô Quer dar a plaquinha Quer dar a placa de homenagem Dá para o Rodrigo Que aí Aposentou Foi execrado Pela Rede Globo Sacanearam para caramba O cara Dá a placa para o Rodrigo Dá a placa para o Odivão Vascaína O zagueiro Vascaína Direto está publicando vídeos Torcendo para o Vasco Dá uma placa Uma homenagem para o Sorato Para o Mauro Galvão Pô Vamos homenagear Quem passou pelo Vasco E que hoje é esquecido Para que criar Esse tumulto Para que criar Esse ambiente Para que ficar fazendo A torcida do Vasco E pegar nas redes sociais De propósito De propósito Então está aí a minha opinião Se você acha que é legal Que foi bonitinho Dá uma placa para o Fred Bom É um direito seu Tá bom Eu não podia deixar De registrar aqui A minha opinião sobre isso Agora eu vou trazer O trecho da entrevista Do Dom Romário No podcast Barba Podcast Um podcast legal para caramba Vou deixar o link na descrição E ele fala sobre a 777 Partners E sobre a SAF no Vasco Ele é a favor da SAF Ele é amigo do relator Da criação dessa SAF aí no Senado E ele acha que é um caminho Assim o Brasiliense Era parecido É tipo isso Esse é o caminho Esse é o caminho Você acha que é o caminho Para todos os clubes Quer dizer Eu digo isso pelo seguinte O Vasco Parece que está fechando Com a 777 E o dono da 777 Tem algumas Algumas questões Lá com a justiça americana E aí nesse caso No caso por exemplo Do Vasco Que você conhece bem pra caramba Você acha uma boa Ser desse jeito Tipo Eu não vou dizer Desesperado para fechar Mas preocupado Eu entendo Que o teu pensamento E eu concordo Primeiramente Que o Vasco É um dos grandes times Do futebol mundial Então assim O Vasco tem que Ao momento que Definitivamente Houver um acordo De todos os conselhos Vamos dizer assim Que o Vasco Tenha que virar uma SAF Eu não estou dizendo Que é no caso Dessa 777 Mas segundo informações Como você falou Já existe por parte De um dos sócios Ou donos da empresa Um problema jurídico Dele lá fora Então o cara Já entra aqui no Brasil A gente que é brasileiro A gente já sabe Ele fica meio Desconfiado Com tudo isso Mas vamos imaginar Que esse problema Seja uma coisa secundária Que não atrapalha em nada Eu espero que realmente aconteça O Vasco precisa Fazer uma mudança radical Em relação a sua administração O Vasco tem tamanho Principalmente se falando De torcida Não sei nem dizer Da grandeza do Vasco De voltar a ser um time Campeão Que conquista títulos importantes Que tenha no seu elenco Grandes ídolos Vários grandes jogadores Da história do futebol mundial Surgiram no Vasco E nesses últimos anos A gente não tem visto isso Eu particularmente Torço muito para o Vasco Para que o Vasco volte a ser Não ser grande Porque o Vasco será eternamente grande Mas volte a ser um time vitorioso Volte a ter Dar alegria a sua torcida Volte a ter grandes ídolos Porque são essas coisas Que fazem um time cada vez Maior, né? Com certeza Eu sou a América de coração Mas sou muito grato ao Vasco Pela história que eu tive Para o Vasco Eu comecei no Vasco Fiz mil gols no Vasco Tenho uma estátua no Vasco O Vasco foi o time Que eu mais tive título Na minha vida E por mais que as pessoas Possam entender que não Eu tenho uma gratidão Muito grande pelo Vasco Por tudo que aconteceu Na minha carreira Bom, agora foi perguntado Sobre a treta Dele com o Edmundo A gente sabe que o Edmundo Foi no programa do Danilo Gentili Acho que essa semana E falou que Se marcaram aí Uma luta com o Romário Se for para pagar O que pagaram Para o Anderson Nunes Lá e o Popó Ele topa Enfim Aí o Romário Preferiu não entrar Muito em polêmica Disse que depois Da última Da última vez Que ele falou Sobre o Edmundo Eles não se falaram mais E aí ele perguntou Também para o Romário Onde é que ele se acha Mais ídolo No Flamengo Ou no Vasco Ele vai responder Vocês já se resolveram Depois daquela última treta Ou não? Cara Depois da última Daquela última conversa Torta que teve Infelizmente a gente Não se encontrou não Tá Onde você Aqui mais um Superchat Onde você se sente Mais ídolo? Flamengo Vasco Ou Fluminense Cara Essa é uma pergunta Bem interessante Mas eu não sei Exatamente A dimensão disso Mas assim É Eu posso falar que É meio dividido Vasco e Flamengo Vasco e Flamengo Bom Para finalizar o vídeo Antes eu vou pedir Para você deixar o joinha Deixa o like É importante O canal ser indicado No YouTube Se inscreve no canal Depois do jogo Eu venho com um vídeo De pós-jogo Eu vou deixar o Romário Aí falando Criticando Uma organizada do Vasco Onde tinham integrantes Que ele Pelo jeito que ele falou Que isso é um tempo atrás Não existem mais Que queriam Viver de dinheiro São babacas Mecenários Ele senta o pau Numa torcida organizada Do Vasco Vou deixar aí Para finalizar o vídeo Grande abraço Curte o vídeo Com Deus E saudações Vascainas Assim Só voltando Ao assunto do Vasco Lá Quando você falou Que tem alguns Vascais que não São tanto E é verdade Mas esses que não são Realmente tão fã Eles faziam parte Da época Mas aquela galera Que fazia parte De uma torcida organizada Que existia naquela época Que eu tinha Tive muito problema Na verdade Eram os mercenários Babacas Filhos das putas Que Profissional Que torcia pelo dinheiro Então assim Quem não dava dinheiro Para eles Não significa nada Para eles Então eu nunca fui didato Até porque o meu Era suado Então não tinha como dar